Atletas do Vasco se preparam para voltar aos treinamentos nesta sexta-feira Vamos falar sobre como cada um está utilizando esse tempo Para se recuperar fisicamente Vamos falar também da situação de Orelhano Pipocando em tudo que é lugar Hoje um periodista argentino falou até da possibilidade de saída de Orelhano Que Orelhano não quer ficar no Vasco, a gente vai falar sobre isso E também a situação de Luciano Rodrigues Olha, parece que o negócio está rolando aí Parece que o Vasco pode ter chances de contratar esse jogador Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno Então você já sabe, né? Salve, salve torcedor vascaíno Salve minha galera do Comenta Léo Saudações vascaínas Estamos entrando no ar para falar de Vasco Aquele abraço para você, né? Que está sempre junto com a gente Que curte, compartilha Que se inscreve no nosso canal Que deixe seu comentário Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez Seja muito bem-vindo Eu sou o Léo Aquele lugar de análise, informação, opinião Tudo o que envolve o Vasco está aqui É um prazer imenso ter você junto com a gente Vamos trazer as informações do nosso gigante da colina Porque o Vasco volta essa semana aos treinamentos Depois de um período de descanso dos jogadores Descanso entre aspas O Pumita passou aí Desde antes da virada do ano Fazendo trabalhos em uma academia Fazendo trabalhos de força Fazendo trabalhos aí Para poder voltar bem ao Vasco O Serginho O próprio Capasso O próprio Medel Os jogadores estão se cuidando Nesse meio tempo aí de férias Inclusive receberam cartilhas Da comissão do Vasco Para fazer treinamentos Para poder continuar Não perder aquilo que eles ganharam Que eles têm A parte física Isso é importantíssimo E foi um trabalho feito aí Pelo Diego Carvalho Que é o preparador do Vasco E isso vem sendo implementado pelos garotos aí Dos jogadores do Vasco Que vem fazendo esse trabalho Destaque para o Pumita Para o Capasso E também para o Medel Que vem fazendo aí Inclusive postando nas suas redes sociais Esses trabalhos aí Ao longo dessas feiras O Vasco volta Nesta sexta-feira Dia 5 Com algumas coisas para resolver Primeiro O Vasco hoje Ainda não anunciou A renovação de contrato De Praxedes Essa negociação ainda está rolando O Vasco chega a um princípio De acordo com o Red Bull Bragantino Falta coisas aí Burocráticas Para poder Anunciar a chegada Do A continuidade De Praxedes no Vasco Outra questão O Vasco vai ter que definir Qual equipe fica no Brasil Quem comanda o Vasco no Brasil Porque o Vasco vai viajar Para o Uruguai Então Essa definição deve ser feita Em conjunto Junto da Comissão Técnica Com O Ramon Dias Juntamente com Alexandre Matos Eu acredito Que algum membro Da Comissão Técnica Algum dos auxiliares O Pereira Provavelmente deve ficar aí Para comandar o Vasco Não sei ainda Não temos essa confirmação Até porque o Vasco Hoje não tem Alguém Algum auxiliar fixo Nessa No Vasco O William Batista Vai estar Comandando a equipe Na Copa São Paulo De Futebol Júnior Então Essas definições Devem acontecer Realmente Na próxima segunda-feira Mais tardar Que é quando o Vasco Viaja para a Punta De Oeste Outra questão Também que o Vasco Tem que definir Nesse momento É A situação De quem Não for para a Copinha O Vasco Vai ter uma lista Divulgada Aquela lista de 28 Vai sair 5 O Vasco Tem que definir Algum desses jogadores Provavelmente deve ser Utilizado No Campeonato Carioca Outra questão Também É sobre jogadores Que estão no elenco E serão observados Hoje O De Luca É um cara que praticamente Não jogou Voltou com o Ramon Dias Depois de uma lesão grave No joelho Mas não jogou No ano passado Com o Ramon Dias É um jogador Que deve ser Observado Pelo Pelo Dom Ramon O Orelhano Hoje Foi Alvo De muita Especulação Inclusive O Ramiro Bross Que ano passado Deu algumas informações Sobre jogadores Que estavam chegando Ao Vasco Informou Que Há uma possibilidade Do Orelhano Retorne Ao Vélez E que o jogador Não quer continuar No Brasil Essa informação Surgiu De um perfil De um perfil Que Acompanha o futebol Argentino Aqui no Brasil Essa informação Não foi confirmada O Vasco Também Não fala Sobre isso Até porque A gente sabe Que o Alexandre Matos Não é muito De conversar Sobre essas coisas Mas nesse momento A torcida Do Vasco Sabe Que Essa informação Surgiu Vinda da Argentina Que o jogador Que o jogador Não quer continuar No Vasco Não quer continuar No Brasil Jogador Inclusive Que passou Nos últimos dias Falando Sobre a situação De Estandos com sua família O Orelhano rejeitou A proposta Do Cruzeiro Disse que quer Deixar o Vasco Segundo Ramiro Boss E A MLS Pode ser o destino Embora ele tenta Priorizar Estar perto Da sua família O que é que eu digo Aquele episódio Do braço Do Orelhano Esse episódio Ainda é Um Complicador Vamos dizer assim Principalmente aqui Vendo como um jogador Que acabou Não optando Por ter feito Um trabalho Mais conservador Mas Internamente Isso Às vezes pode Surgir Como algo Que faça Com que O Orelhano Não fique no Vasco Mas enfim Nesse momento Aqui no Vasco Essa informação Não é confirmada De que o Orelhano Pretende sair O jogador Inclusive Que é muito Introspectivo Muito mesmo Outro Que está surgindo A gente falou Sobre isso Há muito tempo Aqui Luciano Rodrigues Inclusive A informação Já começa A pairar Nos melhores portais Nos canais Que acompanham O Vasco Inclusive o Flávio Dias Falou sobre isso O Luciano Rodrigues Tem sim É observado Pelo Vasco Tem esse interesse O Vasco Observa o jogador Porém É como eu falei Não muda Aquela situação O PSV Veu o jogador Com bons olhos Sinalizou com uma proposta Muito forte Para o futebol brasileiro Mas não tão forte Para o futebol europeu E o Vasco Fica em compasso de espera O Luciano É um dos grandes nomes Da nova leva De jogadores Uruguaios Um jogador De muita qualidade Jogador Que tem gols Para aqui Pela sua Pela sua Atuação De lado De campo Não é um nove Como muita gente Estava dizendo Não Mas nesse momento O Vasco Precisa Hoje Pagar 15 18 Milhões De euros Para o futebol Brasileiro É muito alto Representaria Praticamente Um terço Vamos dizer assim Ou um pouquinho mais Do orçamento E por exemplo Do aporte Que o Vasco Tem para receber Mas é um nome De muita qualidade Um nome muito promissor O Vasco Vai ficar em compasso de espera Se o PSV Não fizer essa proposta Tão alta O Vasco Pode chegar lá Com a proposta E trazer O Luciano Rodrigues Que é um jogador De muita qualidade Mas nesse momento Os valores Para os padrões Do futebol brasileiro São considerados Sim altos E teria que fazer Uma negociação Ou então mesmo Ramon Dias Entrar nesse circuito Já que fala-se Muito lá no Uruguai Que o Luciano Rodrigues Tinha Tem a vontade De trabalhar Com o Ramon Dias Mas é aquela Se o futebol europeu Chega com a proposta Muito mais forte É diferente Para eles Pode ser nada 15 milhões Para nós brasileiros Aqui Para a nossa economia 15 milhões de euros É muita coisa Muita coisa mesmo Então Vamos ver aí Como será O decorrer Das negociações Nos próximos dias Então é isso Agradeço a você Que chegou até esse momento Do vídeo Até a próxima